Lucas, nós ficamos nos Estados Unidos. Cadê? Cadê? Chocada! Deixa eu olhar. Olha isso aqui. Olha que massa. Eu tô chocado. Babacão de cacau. Não, o que é isso? Amigo, isso aí tem no avião. Eles dão pro pessoal do avião. Eles não compram nada. Olha, deixa eu ver, eu passei na mão. Olha, essa partinha de ver. É o que faz isso, eu mando isso. Eu vi, filha do cara. Que horror fone, isso aqui é seguro. Você achou que ele tinha comprado isso aqui? Não é isso. Eu falei pra ele que veio sair o fone daquele. E eu mandei pra ele, ele não viu. Eu disse, rapaz, eu queria... Eu queria outro fone. Eu uso o da Philips. Qual fone? Mas eu... Eu não cheguei a ver. Eu disse, Lucas. Lucas, se tiver como, traga pra mim. Que eu faço pizza pra você, eu pago. Aquele fone que eu uso. Chique. Não, mas só porque eu achei genuíno que você, quando eu tava sem filmar, que você gostou desse kit aí. Vai lá no meu quarto. Quer dizer, no quarto do Cauã. Pega a minha bolsa. Vai. Vai. Amigo, eu comprei pra mim. Sem resenha. Mas como eu tenho já um... Como eu já tenho esse aqui... Porque eu gosto muito de fone, é a coisa que eu mais uso. E justamente o fone que você queria... Laranja é a minha cor favorita. Que cê... Cê tinha falado pro Lucas trazer? Pega aí. Ó. Brincando. Ah, tá vendo? Eu comprei pra mim, mas... Ó, tá até que agapinha e tudo. Abre aí. Você não vai se arrepender, não? Vou, sim, mas... Pô, porque a bota da Balenciaga, depois você se arrependeu. Mas vá, pode ficar. Amigo, não é muito a sua cara. É muito... Oi. Não, porque sabe por que você anda no meio dos riquinhos aqui? Pra o povo não tá... Jogando. É, jogando. Vá com fonezão. Entendeu? Pra ele saber que você tem amigos. É. Isso. E pode andar com a bala e feste, né? É. Cuidado... Não, pode não. Cuidado pro povo roubar. Ó, pera aí. Vou sair do porcoço assim. Saco, mano. Que calor. Pronto, é seu. Carrega com o negócio do celular mesmo. É sério? Carrega com o que? Com o cabelo do celular, pô. Joga. No cabelo. Amigo, bota o som. Amigo, bota o som. Pirou. É outra parada. É, mulher. Sem abraço. Sem abraço, querida. Se amou muito. É lindo esse fone, viu? Quando vocês filmaram o louco, eu disse bem assim. Não, o Pinho gosta desses coloridos. Mas é porque ele tem o outro também. Eu disse, caramba. Que laranja. E eu acho que é exclusividade. Eu nunca vi, não. É o melhor fone. Mas tem, já. Mas tem? O preto já tá me dando isso. Mas é o melhor fone que tem assim. Você pode dar uma foto assim? É seu, amigo. Pode ficar de verdade mesmo. Eu sei lá, meu irmão. O Lucas disse que era só pra filmar, cara. É, não. É seu. É seu. Pode ficar. Fique. Cuide dele com carinho, viu? Viu? Amigo, essa capinha é pra não arranhar. Meu Deus do céu. E a necessaire, Luca? Posso levar? Não, rapaz. Me dê a necessaire. Essa mãe vai gostar. É, minha mãe vai amar. Ganhou a noite, não foi? Meu Deus. É chique. Você vai até com uma bolsa. É. Você vai até com uma bolsa. Olha que coisa doida, né? Por isso que eu acredito muito na lei do que você dá, você recebe de volta. Ele chegou dizendo, né? Lucas, cara, meu sonho é um fundo daquele, não sei o quê. Eu queria pagar pra você e blá, 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 blá. E aí eu tinha comprado esse, porque eu sou meio consumista, né? E aí eu tinha comprado esse porque, meio não, muito consumista. Porque eu achei bonito e tal. E eu gosto muito de fone. E aí, antes de vir pra cá, um amigo meu que manda o fone do Neymar. Sabe o que manda o Neymar? Fone de ouro pro Neymar? Coisa dele. Que mandou o celular de ouro pro Neymar? É o mesmo que mandou pra mim, que é o Raoni. E antes de vir pra cá... Pronto. Você que me entregou, não foi? E antes de vir pra cá, o Raoni tinha dito, ó. Tem um fone pra você que tem mandado fazer. Que é de ouro. E tá pronto. Que é igual o do Neymar. Só mandei pro Neymar e pra você. Assim como fez o telefone. Diga. Ah, ele falou agora? Falou. Ele tinha falado mais cedo, antes do Bruno me dizer que queria o fone. Quando é pra você, tá vendo? Chocado. Ele ali mostrando as minhas. Eu gosto de presentear a gente. Que fica feliz de verdade, sabe? Olha aí. Ele mostra muito bem. É, Bruno. É da ele pro amigo. Ficou muito feliz, foi? Tão com a folhinha de ouro, é? Tão cortando as meninas. Diga. Eu tô dizendo delas que é da Apple, que é o fone original da Apple. E isso aqui é edição limitada, eu acho. É bonitinho essa capinha, né? Que segura, né? Lindo, lindo. E ficou uma bolsinha, né? Né? Muito bem. E aí, o fato da gente tá, nesse momento, entrando em fases... E eu acho um absurdo essa fase de moderação. De moderação. De moderação. Não. Um subconsciente. Pega aí, meu amor. Pega aí, meu amor. Pega aí, meu amor. Deixa eu falar uma coisa. Amigo, tá. E aí, a gente tem que... Pra lidar com isso. Pra lidar com isso. Não mudou. Sem esquentar a cabeça. E aí, meu amor. Já brincamos, já filmamos. Sem esquentar a cabeça e fazer parte do ecossistema. O pior de tudo, sabe, Carlinhos? É gente. Esse eu amo. Esse eu amo muito. Ele vai me dar o que pra prender do material? Não, 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 não. Ele vai me dar o que pra prender do material? Ele vai me dar o que pra prender do material. Ele vai me dar o que pra prender do material. É, Adé. Você me dá aí, Adé. De estar junto, né? De poder. Isso aqui é da minha mãe. Isso aqui é da minha mãe. Amigo, meu amor. Brincalhão, brincalhão. Chamou o Uber? Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos, muito rápido. Para não perder. Porque você perde nota abaixo. Amigo, é sério. Tchau, 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 amigo. Já, meu amor. Obrigado. Amigo, dois minutos. Eu não posso precisar. Tem todos os treinos de TV. Tá abrindo dois minutos. O Uber chegou. Tá, Carlinhos. Eu já vou. Toma, beijo. Sem a capinha, com a capinha. Não! Não! Não tem nem graça agora sem capinha. Eu não quero, não, também. O Charme é capinha. Olha, mamãe. Esculpa. Sem capinha, eu não quero, não. Vai, só daqueles que me arrepem. Deixe. Beijo. André. Emrea. Beijo. Obrigado.